A gente tá aqui, agradecer a Deusinha, a equipe dela toda, ao prefeito com essa ideia brilhante. Eu há um tempo atrás tinha conversado com a Luísa pra fazer um centro de imagem. Conversamos pra fazer um centro de imagem. Ele não fez um centro de imagem não. Fez uma coisa 10 mil vezes, o melhor. Que além do centro de imagem, aqui vai ser o centro de todos os especialistas. Eu às vezes atendo no Jorge Caldo, atendo no HPM. Por que que às vezes, às vezes, atendo no Jorge Caldo, no HPM? Porque eu preciso de um rachis, preciso de uma tomografia, preciso... Então, às vezes, isso atrapalha, porque eu tenho que ir lá pra pedir o rachis, pra pedir a tomografia. E isso aqui, com a integração de várias equipes, você bate no consultório, troca ideia, troca dúvida. Isso vai ser um ganho pros pacientes incrível. Incrível. O lance de a Luísa ter aproveitado, não feito só um centro de imagem, mas feito um centro de especialidade médica, foi fantástico. Deuzinho, você por conseguir executar esse projeto, parabéns e muito parabéns. Eu fico feliz de estar aqui, fico entusiasmado de estar o mais breve possível pra atender aqui. Porque eu quero atender aqui, como a gente tá no Jorge Caldo, eu quero atender aqui o mais breve possível pra gente estar aqui, junto com os pacientes. Porque todos vocês, os usuários do sistema do SUS, vão ganhar e vão ganhar muito. Eu não conheço. O Marcinho falou no estado do Rio. Eu não conheço, até em São Paulo, eu não conheço um serviço igual esse aqui. A Luísa, a ideia foi fantástica. Foi melhor que brilhante, foi fantástica. Parabéns, parabéns, um beijo em você, no coração de vocês, em todos vocês aí. Os usuários que vão se ganhar, vão ter um grande benefício. Parabéns, secretário.